Olá, produtores de fãs de YouTube. Está a começar mais uma aventura em busca das doces chaves deste ano e do próximo ano. Nunca sabe qual é a surpresa para o ano 2022. Nunca sabe. Ok. Começa a procura. Então vamos procurar a chave da Cruella. Frio. Gelado. Quente. Morno, morno. Morno. Frio, gelado. Morno. Morno. Quente. Fogo. Muito bem. Está lá e conseguiste. Boa. Bravo. Oh yeah. There is. The Cruella's key. Oh yeah. Está ali a chave da Cruella. Boa. E agora, onde é que está a chave do Recliffe? É o que você vai descobrir no dia 4 de julho. Aqui. That's out of the young Dr. Strange. Bye for now. Bye.